Por a mim ninguém me cala, seja o senhor do que pensa Mas o escravo do que fala, é porque o sábio popular E tanto estar a explicar, estes tempos que há demórias Pega o saber, todos devemos aprender E construir a nossa história Pai, 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 pai Pileu o mar, pileu o mar É luta, é luta Pai, pai, pai Quella o mar, quella o mar É luta, é luta Pai, pai, pai Quem é o bar? Quem é o bar? É estrupa, é estrupa É estrupa, é estrupa É estrupa, é estrupa É estrupa, é estrupa É um bovinho que desceu da seta torta E já não perdeu o tiro E também não perdeu a porta Uma escuridão Pode aberto a uma cabela Não há sentido a ver a porta E sempre hoje não é uma Conhecimento sobre a vida Sabedoria conhecida A experiência a partilhar Os dados da antiguidade Os mais velhos à velocidade É estrupa, é estrupa Os mais velhos à velocidade Os mais velhos à velocidade Os mais velhos à velocidade É estrupa, é estrupa Os mais velhos à velocidade 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 Que não vai, que não vai Estuba, estuba A barra da sua vida Estuba, estuba Que não vai, que não vai Estuba, estuba Estuba, estuba Muito obrigado, tenho aqui três pais O Barbínez, o Garequinha, que está todo animado E o nosso amigo do Paderta E o Lomes Vales, também está ali mais o Garequinha Agora vamos lá, vou tirar o pezinho Puxa aí agora, tudo a pensar aí E o Lomes Vales, também está ali Você abra o meu, você quinacleta, ao suspiro E o Deca sou estimei E o Deca, você é de lá Que 1890 É De Paixão Pode segurar E o Deca, sou Видio Chora, coração Euocks Coração Tome cuidado Tome esse jeito de amar Vai chorar Tomei mais Um dia vai machucar Coração Tomeöjuízo Não me faças Um sixty Você bate O Br麻 Coração Com Și Coração De me E o Deca Vae Você é de lá L Half E o da cá, você de lá, de liado, de paixão, você de lá, e o da cá, sou de chão, de coração, e o da cá, você de lá, e o da cá, sou de chão, de coração. E o da cá, você de lá, de liado, de paixão, você de lá, e o da cá, 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 você de lá, e o da Eu nunca paixão, não sigo lá, e de cá que sofre, chora coração Coração para me terminar, com esse jeito de amar Paixão quando é demais, um dia vai me chugar Coração para me subir, se não me for soar assim Você bate e rouba, coração melhor de mim E de cá vou ser lá, se eu lhe dou passar de bem E de cá vou ser lá, não suspiro, e de cá suspiro E de cá vou ser lá Dei a lhe dedo, de cá chora, se vai E de cá sofre, chora coração E de cá vou ser lá, se eu lhe dou passar de bem Você toma lá, não suspiro, e de cá suspiro E de cá vou ser lá, de ele dedo, de cá chora, se vai E de cá sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solida, passa no meio Você de lá, dá um suspiro Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Terriando de lá